E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula de biologia do Fique em Casa Aprendendo. E nessa aula nós vamos adentrar um campo da biologia muito importante que é chamado de biotecnologia. E dentro do campo da biotecnologia nós vamos para a primeira aula que é o conceito de higiene. Esse conceito é importante você ter em mente, até mesmo porque com base nesse conhecimento que a gente consegue entender como é que alguns processos biotecnológicos são, como é que eles são realizados. Então a gente vai mostrar para vocês aqui o conceito de biotecnologia, falar para vocês sobre o gene. A gente vai dar uma maior ênfase sobre esse conceito. Vocês já sabem, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores na parte de genética, que o gene é aquele trecho da molécula de DNA que contém uma informação genética. Mas a gente vai trazer melhor para vocês onde é que começa e onde é que termina o gene. A gente vai falar sobre os limites de um gene. Nós vamos falar sobre as diferenças que existem entre um gene bacteriano e o gene eucariótico. Nós sabemos que bactérias são organismos procariontes. Então existe uma diferença de um gene de um organismo procarionte para um organismo eucariote. E aí a gente vai finalizar falando sobre um processo muito importante chamado splincing do RNA. RNA. Na nossa língua, splincing significa edição, edição da molécula do RNA. E você vai entender melhor como é que isso acontece. Então assim, o que seria a biotecnologia? Bem, ela seria o uso de métodos científicos para produzir novos produtos ou novas formas de organismos. Então você vai utilizar os conhecimentos científicos para tentar criar substâncias, criar medicamentos ou até mesmo modificar seres vivos. Isso tudo com o objetivo de trazer benefício para o ser humano. Qualquer técnica que utiliza organismos vivos ou substâncias desses organismos para produzir ou modificar um produto. Melhoramento de plantas ou animais. ou desenvolvimento de micro-organismos para usos específicos. Então isso tudo se trata de biotecnologia. Então toda vez que você, por exemplo, produz, sintetiza um hormônio animal, tudo isso é utilizado conhecimento biotecnológico. Então o desenvolvimento da biotecnologia está ligado aos conhecimentos a respeito dos genes, dos seres vivos. Por isso a gente precisa entender melhor sobre esse conceito. Daí a gente tem aqui dentro da biotecnologia um campo de estudo chamado engenharia genética. Que seria basicamente manipular esses trechos da molécula de DNA que contém essas informações genéticas. Então a gente tem aqui a engenharia genética. Hoje todo mundo já ouviu falar no famoso organismo transgênico. São organismos geneticamente modificados. São seres que sofreram pequenas manipulações genéticas. Então a biotecnologia envolve esses conhecimentos que tratam a respeito da manipulação do material genético. O termo gene, ele foi criado em 1909 pelo pesquisador dinamarquês William Ludwig Jansen. E logo foi adotado em substituição ao termo fator hereditário. Bem, antes de o nome da palavra gene ser descoberta, ser criada, nós tínhamos esse termo aqui chamado fator hereditário. Quando o Gregor Mendel, quando ele fez os seus estudos com ervilhas, ele falava que cada característica, ela é determinada por um par de fatores hereditários. E hoje nós sabemos que esse par de fatores hereditários são os alelos, os genes alelos que são doados pelo pai e pela mãe. Certo? E aí esse carinha aqui que eu mencionei para vocês, o William, ele criou essa palavra gene. E aí logo esse nome, esse termo fator hereditário, ele foi substituído por esse conceito de gene. Então saber a respeito do gene é muito importante, porque a biotecnologia, ela utiliza muito o gene como o principal componente para poder manipular a hereditariedade dos seres vivos. Então, como vocês já sabem, o gene é um segmento de DNA com informação para a síntese de um polipeptídeo ou de um RNA. Vamos lá. Primeira coisa, o que vai resultar no gene? O que o gene vai produzir? Ele tem informação, informação genética, que é codificada por uma sequência de bases nitrogenadas, como eu já mencionei para vocês, já expliquei para vocês em aulas anteriores a respeito da síntese proteica, de como que as proteínas são produzidas. E aí nós sabemos que lá no gene tem as sequências de bases nitrogenadas que sinalizam quais serão as sequências de bases nitrogenadas que estarão presentes no RNA. O RNA, por sua vez, sinaliza para o ribossomo quais serão as sequências que estarão ali de aminoácidos, quais serão as sequências de aminoácidos presentes na proteína que vai ser resultante. Então, no final você vai ter um polipeptídeo. O que é um polipeptídeo? Vários aminoácidos ligados entre si. E esses aminoácidos ligados entre si formam proteínas, podem formar enzimas. Então, vai depender da sequência de aminoácidos que estarão presentes, nós vamos ter determinados tipos de proteínas. Então, tudo isso é proveniente, toda essa informação para a produção dessas proteínas está contida no gene. Eu posso até fazer uma comparação aqui com vocês, que o gene é como se fosse uma receita de bolo, certo? Uma receita de bolo que está em inglês. Para o cozinheiro produzir o bolo, ele não entende essa receita que está em inglês, porque o cara é brasileiro. Então, essa receita precisa ser convertida, transcrita essa informação para uma linguagem que o cozinheiro possa entender, por exemplo, e assim esse cozinheiro possa produzir o bolo. Então, eu comparo da seguinte maneira. O cozinheiro, aqui nesse caso, seria o ribossomo. O ribossomo, ele é a organela responsável por produzir a proteína. Essa proteína seria o bolo, na minha comparação. Então, esse cozinheiro que vai produzir este bolo, ou seja, o ribossomo que produz a proteína, ele precisa de uma receita. E qual é a receita que ele vai utilizar para produzir este produto final? É, no caso da nossa comparação aqui, o RNA. O RNA é como se fosse uma receita, na linguagem que o cozinheiro entende, que no caso é o ribossomo. Não sei se vocês entenderam essa comparação, mas funciona basicamente assim, pessoal. Nós temos o produto final do gene é uma proteína. Na minha comparação é como se fosse o bolo. Certo? Quem produz essa proteína é uma organela chamada ribossomo. O ribossomo, na minha comparação, é como se fosse o cozinheiro. Certo? E essa daqui é a receita que ele usa para ler o bolo, para produzir o bolo, quer dizer. Então, a receita que o ribossomo utiliza é a molécula de RNA. Mas essa molécula de RNA, ela só foi produzida porque ela é resultado do gene. Ela é resultado da informação que está contida no gene. Então, o gene é o responsável pela produção da proteína final, porque a informação para produzir essa proteína está no gene. Agora, onde é que começa e onde é que termina o gene? Como é que o ribossomo, aliás, como é que as enzimas que produzirão a molécula de RNA, como é que elas entendem onde começa e onde é que termina o gene? Certo? Então, preste bem atenção. Na molécula, aqui nós temos, nessa figura, nessa letra A, nós temos a molécula de RNA. Certo? Como vocês já sabem, a molécula de RNA, ela é formada por duas fitas de polinucleotídeos. Duas fitas de polinucleotídeos. Ou seja, vários nucleotídeos ligados entre si, formando cadeias. E aqui, nesse caso, eu tenho duas cadeias. Essas cadeias ficam uma do lado da outra, formando uma dupla hélice, um helicoide. Então, olha nessa parte que está destacada aqui na figura, onde tem a palavra gene. O gene, nesse caso, está presente nessa fita em vermelho aqui. Essa fita em vermelho é o meu gene. É esse trecho aqui que vai ser lido para que a molécula de RNA polimerase produza o RNA mensageiro. Vamos lembrar que RNA polimerase é a enzima que produz o RNA mensageiro. Beleza. Mas como é que a RNA polimerase entende que o gene começa exatamente aqui? Bem, existe uma sequência de bases nitrogenadas contidas na molécula de RNA que a gente chama de sequência promotora. Ela fica nessa região chamada região promotora. Quando o RNA vai passando, vai lendo ali a molécula de DNA e percebe que tem uma sequência de bases nitrogenadas específica, ela vai entender que essa sequência é uma sequência da região promotora. Aí, o que acontece? Ela vai se ligar a essa região promotora e ela vai dar início ao processo de produção da molécula de RNA. E essa produção da molécula de RNA vai se iniciar exatamente quando ela encontra uma sequência de três bases nitrogenadas que sinaliza o início do processo de transcrição. transcrição, como vocês já sabem, é o processo de produção da molécula de RNA. Então, dá-se início à cadeia, à síntese da cadeia de RNA a partir dessa sequência de início. Tá, pessoal? E no caso aqui que eu já ensinei para vocês na aula de síntese proteica, essa sequência de início são três bases nitrogenadas que são formadas por adenina, uracila e guanina, AUG. AUG é a sequência que sinaliza o início do gene. Tá certo? Então, quando a RNA polimerase identifica essa sequência AUG, ela vai começar a adicionar vários aminoácidos, ou seja, várias moléculas de RNA transportador vão trazer aminoácidos até essa enzima RNA polimerase e ela vai adicionando esses aminoácidos um por um de acordo com as sequências de bases nitrogenadas contidas no gene. Então, nesse caso aqui, pessoal, a produção do RNA mensageiro são três fases. O início, o alongamento e o término. Então, o que é o início? É quando ela identifica a sequência de início da produção da cadeia polipeptídica. Então, aqui é o início. Quando ela vai andando aqui ao longo desse gene, que é representado por essa fita em vermelho, ela abre a molécula de RNA e ela vai lendo de três em três. De três em três, bases nitrogenadas são lidas. E aí ela vai adicionando aminoácidos. Cada vez que vai se adicionando aminoácidos, vai crescendo essa fita aqui. Os detalhes a gente não vai mostrar aqui, porque a gente já tem uma aula só a respeito de síntese proteica. Então, quando é que a RNA polimerase vai entender que acabou o gene? Quando ela identificar uma das três sequências de término. Então, quando ela identifica uma dessas sequências de término, ela finaliza a síntese da RNA, da molécula de RNA mensageiro. Depois, essa RNA mensageiro aqui, ela vai seguir para a ocitoplasma. Só que existe uma diferença entre o gene bacteriano e o gene eucariótico. Ou seja, existe uma diferença entre o gene dos organismos procariontes e o gene dos organismos eucariotes. Você acha que é bonitinho assim? Será que a célula vai simplesmente ler que tem um gene, vai produzir o RNA mensageiro? E esse RNA mensageiro já está pronto? Não. Esse RNA que é produzido aqui, se for no organismo, numa célula eucariótica, ele tem um monte de trechos que precisam ser modificados. E a gente vai entender agora como é que é. Qual é a diferença entre o gene de uma bactéria para o gene de um organismo eucariote? Bem, o gene de um organismo eucariote ele possui trechos com informação genética. Organismo eucariote. Ele vai possuir trechos com informação genética e trechos sem informação genética. Como você pode perceber nessa figura aqui, aqui eu tenho o meu gene. Perceba que essa parte mais clarinha é chamada de intron. O que significa isso? Intron são trechos do gene que não tem informação genética nenhuma. Não vai resultar em nenhuma proteína. Certo? A parte que interessa aqui nesse gene, pessoal, é essa parte que está mais escura, que está com a tonalidade mais escura, do laranja. Certo? Essas que estão em tonalidades mais escuras aqui, a gente chama de exons. Exons são trechos do gene, trechos do gene que contém informação genética, que vai resultar em uma proteína. Certo? Eu vou fazer uma comparação aqui com vocês. Imagina quando você vai gravar um vídeo. Você grava o vídeo que você quer postar na sua rede social. Só que tem momentos lá da sua gravação que você vai cometer um agafe, você vai errar. E aí você não vai querer postar esse vídeo cheio de erros. O que você vai fazer? Inicialmente, você tem um vídeo ali, bruto, que precisa ser editado. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar as partes que não estão legais. Então, você faz uma edição e junta somente aqueles trechos que são importantes. Então, é praticamente isso que acontece aqui na célula eucariótica. Ela tem aqui o gene com regiões que são importantes, que têm informação genética. Mas tem pedaços aqui do gene eucariótico que não servem para nada. Não vai trazer informação genética nenhuma. Então, inicialmente, quando esse gene é lido, ele é lido por completo. E aí é produzida uma molécula de RNA primário. Um pré-RNA. Esse pré-RNA, ele precisa sofrer uma edição. Por quê? Porque ele contém locais, pequenos trechos, que não têm informação genética nenhuma. São chamados de íntrons. Então, eles são retirados. E aí, os trechos que têm informação genética são juntados. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui, essa fita que foi produzida é o meu RNA mensageiro. Veja que ele tem trechos azul e trechos em amarelo. Esses trechos em amarelo não têm informação genética nenhuma. São os íntrons. Então, eles são recortados. Esse processo em que são recortados os íntrons, a gente chama de splincing. Essa palavrinha aqui. Splincing. Que é justamente o recorte. A edição. Que a gente vai já mostrar para vocês como é que acontece. Então, depois que os trechos dos exons são retirados, depois que os trechos que têm informação genética são separados, eles são unidos. E aí, esse RNA mensageiro, ele já está pronto para ser lido para que a célula possa produzir a proteína. Qual é a diferença para a célula procariótica? Para a célula procariótica, nós não vamos encontrar os íntrons. Ou seja, o gene das bactérias não tem essa divisão de exons e íntrons. Nós só vamos encontrar exons. Por quê? Porque o DNA da bactéria já é pequeno. Então, imagina se esse DNA tivesse muitos trechos sem informação genética. Ela praticamente não teria nenhuma informação. Então, como a bactéria tem pouco DNA, esse pouco DNA que ela tem, tem que ter informação. Então, você não vai encontrar os íntrons nos genes bacterianos. Você pode até perguntar, mas professor, será que os íntrons não servem para nada? Ora, os íntrons são importantes. Imagina se você, por exemplo, recebe uma radiação ionizante, que pode provocar uma mutação genética. Se essa radiação cair em uma região que não tem informação genética, não vai te fazer mal. Caiu no íntron. Por quê? O íntron, nós sabemos que ele não tem informação genética nenhuma. Então, os íntrons, eles até que servem para nos proteger, para que a gente não tenha mutações facilmente. E aí, só para finalizar, para mostrar para vocês como é que acontece o splincing. O splincing é a mesma coisa que edição do DNA. Os íntrons são retirados, e aí os exons, que têm informação genética, são unidos, e aí nós vamos ter a molécula de RNA que é maturada. Essa questão de haver, o fato de haver a edição do RNA, eu posso ter a possibilidade de o mesmo gene gerar várias proteínas diferentes, que a gente chama de splincing alternativo. Está certo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula de biotecnologia. Espero que vocês tenham entendido, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.